Fala galera, aqui tá falando é o Túlio, trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada Galera, tem muito tempo que eu não trago um vídeo assim mano, dando esse início pra vocês É sempre ali que a gente já tá no patrulhamento, mas esse vídeo mano é um vídeo que a gente vai fazer em primeira pessoa Ou seja, fui RP, beleza, vou estar com meu parceiro aqui de comando né, o Tenente Coronel Daniel E vamos estar na XT rapaziada, essa XT, alguém já tá no 5M já há um bom tempo Quem tá chegando agora também, quem tá passando já por alguns servidores já tá percebendo essa ROCAM Essa XT em algumas cidades já mano, só rapaziada, que essa XT desse jeito, com essas modificações Quem pediu foi o nosso batalhão mano, tá ligado, mais especificamente quem pediu fui eu E quem fez ela foi o Turugo e o Bazinga mano, que os caras são muito foda em fazer mod, tá ligado Os caras meteu o mod ali, cheguei a postar na comunidade também rapaziada lá, sobre que eles estavam Tipo assim, vendendo a mesma moto, tá ligado, com as nossas modificações pra todo mundo e tal Só que tipo mano, eu me expressei mal, tá ligado, porque não realmente foi isso O que acontece, o ruim não foi os caras ter vendido, pois é o trampo dos caras, os caras tipo, precisam dar grana e tudo mais Então se alguém for comprar, os caras simplesmente vão vender Porém mano, que foi foda, é cara de outro batalhão, não vou especificar nenhum Mas cara de outro batalhão, vê a moto, vê ela com as nossas modificações, tá ligado, com tudo que a gente pediu Mais especificamente, vou mostrar pra vocês, esse R, ele era menor, a gente pediu pra colocar maior Aqui do lado do farol, que era branco, a gente pediu pra deixar tudo preto O ROKAN escrito aqui, que você não vê em nenhuma moto da ROKAN A gente pediu Com o prefixo do 35, tá ligado Então mano, foi modificações que a gente, eu e o Daniel, a gente tal, trocou ideia, mano, e a gente pediu pra tá colocando Os caras foram, os caras são muito fodas, fizeram e ficou show, mano Só que cara de outro batalhão, cresceu o olho, mano, tá ligado Em vez dos caras ir lá, mandar fazer com as edições deles, não, vem copiar a gente, tá ligado Mas, enfim rapaziada, deixa os caras, tá ligado Se os caras acham da hora, então, dá nada Mas é isso mesmo, rapaziada, essa ROKAN ficou muito chave Então quem quiser aí, tá querendo adquirir a moto, outros mods de qualquer estado, de qualquer cidade aí, mano Os caras, mano, fazem muito chave, mano, tá ligado O preço dos caras é muito bacana, tá ligado E é chave, mano, então passa lá, turugo e bazinga mods, demorou? Procura no face lá, que os caras tá lá também E no patrulhamento aí, né, o Tenente Coronel Daniel, manda um salve, Tenente Coronel Salve, salve Isso aí, rapaziada, o Tenente Coronel vai tá com a gente mais uma vez, né, como quase sempre E, rapaziada, ele também tá postando uns vídeos muito foda, mano Então, dá uma passadinha no canal dele lá, que vai tá na descrição aí também desse vídeo, fechou? E hoje aí, mano, é só com o GoPro, deve estar chave Vamos iniciar aí, que já tá, já tá no meio isso aí Bora iniciar aí, Tim Bora Rapaziada, rapaziada, iniciando o patrulhamento aí Tranquilinho, pela cidade Bem no padrão aí da Rocan Olha onde que sacinou o carro lá no banco lá Olha o Rocan tá passando agora, os outros Rocan Parou lá agora Acabou de parar ela Achei que ele tinha batido no Rocan Pra mim bateu Esse cara vai abordar Vai ali, vai ali Eu peço desculpa aí, seu Mão pra cima Bora, mão pra cima, João Vira o guarda-chuva da mão e vai lá pra calçada, faz favor Pera, deixa eu tirar o carro aqui então Não, vai lá, João, anda, a gente tira Vou tirar o veículo deles aqui Pera, deixa eu tirar o veículo Tá escutando eu? Tá me escutando, filho? Tá me escutando, Joe? Bora, Joe, tá surdo? Ô, tá surdo esse cara, não é possível, vai. Tá com gracinha, Joe. Pode falar, senhor, não tô ouvindo, não. Desce aí, o degrau aí. Desce aí. Boa tarde. Só um minuto, seu polícia, só um minuto. Deixa eu tirar... Pera aí. Tirar a música aqui. Isso, hein, Joe? Pode falar, seu polícia, desculpa aí. Desce o degrau aí. Deu. Tá em alta velocidade aí, por quê? Não, sério, deixa eu lhe explicar, por favor. O que que é esses disparos aí? Ali, ó, sabe aquele carro ali? Americano maluco, mano. A gente tem um cidadão da cidade, idiota, que bateu no meu carro e quebrou. Entendeu? Aí o carro tá puxando pro lado. Não. Seu nome é garro? Não, não me lembro. Capicoupon, algum policial civil na ADV pra chegar no emplacamento? Vamos rir de fazer essas coisas erradas aí. Entendi. Pode prosseguir, Joe. Pode estar aqui, Joe. Valeu aí, seu polícia. Obrigado, Joe. Boa trabalho. Valeu, valeu, seu guardo. Ô, polícia, eu vou prosseguir. Ele falou, pode prosseguir? Vem cá, vem cá. Quem que tava dirigindo? Ah, então, peraí, só um minuto aí. Quem tava dirigindo, Joe? Eu já falei que sou eu, seu polícia. Um momento, Copão. Esse PM aqui tá enrolado, hein? Na delegacia, ou você só pediu que a gente vá à delegacia pra chegar a uma placa? Ah, mas desrespeitei. Só tô falando que ele tá falando com mais de uma pessoa aqui no internet, tá? É bom, tá com você, só. Não, você só falou, pode prosseguir aí. Pode prosseguir, policial. Você tá surda? Ah, não, negativo. Pode mandar a placa aí, Faça Tática. Ô, Rokan, eu tô na delegacia aqui já. Tô no computador. Pode falar mais nada. É, oitavo, terceiro, quinto. Você tá levando o carro preto, beleza? Tá bom, beleza. Aguarda um pouquinho aí que o policial tá dando uma chegada na sua placa. Alfa, Zuba. Beleza. Mas só uma pergunta. Não faz parte vocês abriu o capô do carro, não? Ou vocês esqueceram? Mas eu tenho aqui fuga de perseguição, alta velocidade, direção perigosa. Não faz parte que vocês abriu o capô do carro, não? Não, vocês esqueceram. Ah, beleza, mas o senhor deveria... Era o senhor que deveria pedir pra mim abrir ali, não? Diversas multas iguais. Mas nada de desacato, tráfico, porte-armes, senhor. Então, senhor, eu deveria, no início da abordagem, você deveria já consultar meu porta-mão, não? Você é o quê? Você é o quê? Eu sou cidadão ainda cidade, senhor. Então o que você tá querendo ensinar o serviço? Não, eu tô ensinando, senhor. Eu tô citando que... Eu tô perguntando... Tá bom, deixa quieto. Eu não quero conferir. Cada um trabalha do jeito. Cada um trabalha do jeito. Então tá certo, senhor. Positivo, positivo. Eu tô convidado aqui no campo de cocaína se escondendo. A gente faz a aplicação das multas dele. Que é sério, a unidade... Eu já fiz. O BTR-01 da civil, a QTE. Direção perigosa. Que é sério. Alta velocidade. Que é de alta velocidade. Alta... Ah, tá bem, tá certo. Também. Ou vai falar que a gente tá... Ó, quem diria que... Eu não falei nada? Não, o jeito... Eu sou teu fã, seu policial. É o melhor policial da cidade, hein. Isso aqui, ó. Bonito. Eu tinha que chegar aí, vai pegar o dedo do cara e vai mandar ele tirar o carro. Você viu o carro? Eu tô a cara, tio. Eu tô falando com o seu policial aqui. Aí, abaixa a porra desse dedo aí, tio. Eu sou teu fã e tu vai fazer isso comigo, seu policial. Aí, levanta o dedo na cara do meu rocão de louvo pra tu ver. Caraca, seu policial. Se o seu fã, você é ignorante comigo, é? Não dá valor pra quem te acompanha aí, não? É só pedir pra ele puxar o senhor na garagem. Se você se liberar, eu tô aguentando ter paciência com você não, mano. Vamos lá. Afasta aí, ô, Chico. Só pra não... Eu te vi dele deslogou. Ele foi pra trás da parede e sumiu. É, que demorado, tio. Vai aqui, vamos dar uma olhada agora no seu porta-marro. Ah, agora sim. Pode pedir aí, seu policial. Pode pedir aí. Pode pedir aí. Grita de novo, que vou te dar. Patrulha? Eu gritei, seu policial. Grita de novo. Por que que eu tô gritando? Ô, Steve. É o Gemma, né? Ah, se você tá, eu jogo aqui no rádio, o rádio patrulhante. Você tá indo lá, é bom que a gente dá uma olhada na favela lá da Al-Qaeda. E dá uma patrulhada lá no... Acho que é esse nome, mano. No banco lá de cima. Chegou a ter um assalto de madrugada. Pode ser esse mesmo, pessoal. Eu tô colaborando nesses caras gerando o cidadão porque é sério. Vai lá pra parede lá, ó. Pode ficar encostado lá. Pode aguardar a viatura que vai vir te buscar. Ah, pô, pô, foi tranquilo. Capê, Copom. Rô, que é solicitando uma unidade de quatro rodas pra condução de indivíduo? Ó, estraga o prazer dos outros na cidade, hein? Qualquer que traga, senhores. Metéis zero no dia de patrulha vai que ter. QSL, Copom. Tamo ao redor da praça aí, QSL. QSL, toma que ter. Seu outro colega ali colaborou, ficou de boa sossegada. Por que você teve que gritar? Eu gritei, foi sem querer. Meu... Minha corda vocal aqui... Passa a sensibilidade muito alta, entendeu? Se não deixar me explicar, vamos levar, tudo bem, então. Segurei tu duas vezes, João. Oi, Xiu. Pois não. A situação é a seguinte. O mesmo aí tava de carona aí no carro. Certo. Não tinha nada aí. Só que quando eu fui ver, ele tava perto de um carro lá, de um cara morto ali. Aí ele, não sei, ele tem uma chave-mestre. Ele abriu e entrou no carro, expulsou o cara. Só que não era pra roubar. Mas como ele, tipo, pegou o carro na marra, isso daí é considerado furto, certo? Não, na verdade, eu só fui tirar o carro porque tava atrapalhando a rodovia aí, seu guarda. Só fui guardar na garanha, entendeu? Não, mas tu não é mecânico, filho. Tu não é mecânico, o cara tava morto, filho. É, tava ajudando o cidadão ali, pô. É, na frente da polícia. Tava ajudando o governo aí, a prefeitura. Certo. Ah, eu achei que ele ia ganhar uma moral, né, seu guarda? Com certeza. Tava ajudando a prefeitura aí. Oi, Steve. Mesmo pra condução, é aquele um indivíduo que tá lá com o Zotso Kama. Se eu uso por devem da condução. Ah, positivo. Positivo, positivo. TKS. Porra, quebra essa pra nós aí, seu guarda. Só fui ajudar a prefeitura aí. Ô, já, você já deu fuga aquela hora, agora, rapaz do céu. Ó, seu guarda, seu guarda, seu guarda. Porra, mas esse aqui, eu sei que eu não tenho nada a ver, mas eu vi ali. É, realmente, não tem nada a ver. Dá licença. O rapaz do carro ali, calma aí, moço. Calma aí, moço. O rapaz do carro que ele... O cara já tava morto na hora que aconteceu o acidente. Ele não queria roubar, não fez nada demais. Eu não tô falando ele mesmo, não. Tô querendo só ajudar aí, velho. Desculpa aí. Opa, o cara, o que vi que estava aqui no campo de cocaína, infelizmente, ele deslogou. Você tem passagem pelo quê, John? Ô, já expliquei pro senhor a situação lá da... Você explicou pra mim, não pra ele. Eu expliquei pra ele também. Ele já tá sabendo da minha vida aí, a situação que aconteceu comigo aí quando era mais novo. Ah, porque eu tenho passagem aí pro tráfico aí, senhor Guardi. Eu precisei aí, cara. Minha família tá numa situação aí meio complicada. Eu fui brigado pra, tipo... Só tráfico? Só tráfico aí. Pra levantar de... Ô, coronel. Pois não. Ele foi pego aí pela equipe mais cedo aí. Tentou dar fuga na equipe aí. E tentou dar fuga a pé. Eu mesmo consegui pegar esse daí, ó. Esse e outro. Foi naquela borracha. Ele chegou a ser preso? Negativo. Nós liberamos ele por... O senhor tava na ação lá? Trocar um papo melhor. O que que é ação? Não, ele não tava não, filho. Não. O senhor tava ali na... Hora que ocorreu o acidente ali. Tava eu, um amigo meu. E eu bati a moto lá e caí. Cara, você que tava na moto acelerando atrás do carro? Não. Não, porque na verdade tinha um cara morto aqui, ó. Perto da garagem, entendeu? Eu fui tentar ajudar ele. Aí chegou vocês. Eu corri porque achando que... Vocês iam dar como eu matei o cara, entendeu? Ô, cidadão. Você não foi embora ainda, pô? Na fuga eu bati... Eu tô brincando aqui, cara. Os senhores me abordaram lá. Aí, ô. Ô, Rocan. Se ele continuar de graça, pode agir mais já. É. Entendi, ó. Pô, seu barco. Quebra essa pra nós aí, seu barco. Se liga, se liga. Pô. É pra trocar ideia, certo? Demorou, demorou. Então, a parada é a seguinte. Não quero ver, joão. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Tô brincando com a polícia. Querer passar correndo na frente de polícia fazendo graça. Porque se eu berrar teu documento, do meu copom, falando que você tava fazendo a mesma coisa, tu vai ser preso e não vai sair tão cedo. E eu tô te dando ideia, papo reto. É, tranquilo. Demorou, demorou. Só vou na garagem ali pegar o carro. Só fazer o certo, joão. Anda tranquilo, que não vai ter problema algum. Tranquilo, tranquilo. Só vou na garagem pegar o carro ali, já vou pra casa e... E aí, Rocão, vai querer que faça o quê com o indivíduo? Ô, unidade, faz a condução que a gente vai já, TDP. E se vai pra uma vida melhor, papo? Pode andar com esses maus caminhos. Como? Eu pedi pros caras levar ele pra dar uma volta no primeiro. Vai lá, vai lá. O cara do carro? É. Ah, xuxo. Ô, Rocão, acompanha a gente, hein? Quer levar, acho que melhor levar ele pra dar uma volta que você. Acho que nem no time de prisão. Falar pra ele parar de ter que mobilitar com o policial. Oi, Steve. A delegacia aqui, o policial civil, ele tá lá na outra delegacia. Bota ele na viatura, vamos levar ela pra outra lá. Lá pra outra, que é sério. Isso, lá do interior. Ah, positivo. Aí você quebra ele no seu... Mas ela é muito rápida, acho. E aí você quebra ele no seu... O que é isso? O que é a direita? A direita de novo Na terra? Isso A unidade entra aqui? Ele disparou? Ele está aqui dentro A moto do Rokan ali Deu uma pifada Só fazer uma guarda Falta você Pode embarcar também Ainda não recebeu um arzinho aí E aí, tá achando que a polícia é o que hein? Tá achando que algum amiguinho seu aqui? Então nas abordagens é você que gosta de ficar causando, ficar gritando Aposto que nem a primeira vez, né? Tem que se ligar, Diego? Que ninguém quer seu amigo Polícia te abordou Você só fala o que ele te perguntar E fala no tom bom Não é ficar gritando querendo fazer graça não Não, eu sei Não, não é que é graça não, senhor Entendeu? Não é graça não Eu expliquei para ele ali que Não, não, senhor Eu expliquei para ele que eu estou na minha garganta Que a acessibilidade está muito alta na minha garganta, entendeu? Até mesmo que eu expliquei para ele ali Que quando o senhor estava falando comigo Ah, beleza, senhor O que foi, John? Meu óculos ali quebrou Vou pegar para tu Coitado, o cara tropeçou, velho É, pô Vou ter que contar para o Samuel Fica nervoso, tropeça Não Não, então Tem que trocar uma ideia, hein Os caras estão muito fraquinhos Eu não conheço Esses caras Ele tinha comentado comigo mesmo Que ele estava sem comer Estava meio trêmulo Ele tinha falado para mim Então É o que você quer a mentira, né? Agora que o cara desmaiou Opa O cara pisou errado aí no chão, né, velho? O Samuel, boa noite Tem hoje aqui? Boa noite Ah, a gente estava Vem aí, Flotendal conhece aí, velho Mas o mesmo estava consertando o telhado ali Acabou caindo Pode perceber que machucou Vamos ver se fraturou alguma coisa Ele até conseguiu levantar, só que Ele até conseguiu levantar, só que ele tropeçou E aí E aí E aí E aí E aí E aí